Tô ansioso porque esse disco, desde que ele foi concebido, ele gerou muita expectativa já na gente porque as músicas são incríveis. Eu tô mais ansioso ainda porque eu sei que os fãs estão pedindo música nova há muito tempo e agora finalmente a gente tá chegando com um disco novo, completo e muita música que tem tudo pra marcar a história em nossa banda. Então, tô ansiosasco porque o clipe tá lindo, tudo tá lindo. Tenho certeza que o Julião vai fazer a miséria que vai ser lindo. Aqui hoje tá sendo um dia fantástico. A gente fez uma logística estrondosa, muita gente envolvida, seguindo todos os protocolos com aprovante de vacinação, todo mundo trouxe, todo mundo tá vacinado, com os protocolos de álcool gel, enfim. E a gente conseguiu criar um grande material. Esse clipe é uma grande celebração, uma celebração da volta, né, porque ele tá dentro do disco Baile das Máscaras, que é um lançamento nosso agora, recente. E os shows tão voltando, então a vida parece que tá começando a andar mais normal. E o melhor de tudo, que esse clipe, ele celebra a volta, mas ele conta o que aconteceu. A gente não vai esquecer do passado, não. Espero que você, na sua casa, assista e sinta o que nós sentimos quando a gente gravou. E aí